Vamos ficar então com cem cadengas e amigos. O alento para todos é assim. Eu comecei sozinho, a mais o filho da mulher. Agora já somos seis. Não é dúzia. Portanto, olha, vamos todos brincar um bocadinho. Vamos tocar o brinque a tudo, a laia da mulher, ok? A todos, muita saúde. Vamos tocar o brinque, vamos tocar o brinque, vamos tocar o brinque. Vamos tocar o brinque, vamos tocar o brinque. Vamos tocar o brinque, vamos tocar o brinque. 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 brinque. Vamos tocar o brinque. Vamos tocar o brinque. 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 Obrigado por os aplausos, vejam bem onde é que eu estou metido, todos gostaram de comida, todos gostaram de comida, ninguém sabia, o único que não sabia era eu, mas todos sabiam, viu a galera, não sabia nada, agora olha, todos sabiam, quero fazer um apelo muito rápido em mim, eu gosto muito da Casa dos Arcos, gosto muito, 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 não digo nomes para nós todos, todos, é assim, se essas meninas cantarem por mim de que a gente, eu ofereço uma coisa de minha vida, se não cantarem, não ofereço, pode ser? Se cantarem por mim, se cantarem por mim de que a gente ofereço uma prenda, não posso Se não era para si, não era para si, era só para as meninas. Eu não Erdo. Eu era pra você. Oh meu nome que és tão grande É assim gosto de ti Olha lá o que eu te digo Olha aquilo que eu vi Pirulito bate, bate Pirulito bate bem Pirulito bate bem É um perigo que eu te amo Pirulito bate, bate Pirulito bate, bate Pirulito bate, bate Pirulito bate bem Pirulito bate bem É um perigo que eu te amo Quando se baseia o arco O arco estira o pinto Eu não sei se posso tentar Ou não sei Ar se grito Quando se esmudei o arco O arco sai e pinto Eu não sei se posso tentar Ou não sei se posso rir Pirulito bate, bate Pirulito bate bem Pirulito bate bem É um perigo que eu te amo É um perigo que eu te amo É um perigo que eu te amo Pirulito bate bem Pirulito bate bem Pirulito bate bem É um perigo que eu te amo É um perigo que eu te amo Olha lá a tua mulher Estата bem andi tão só Gegada Eu gosto tanto da ti Ô binha a joia drop do arque据 Pirulito bate bem Pirulito bate bem Pirulito bate by Pirulito bate bem 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 E repito outra vez A voz do mundo de vocês A voz do mar de beijos Adorado a cantar E repito outra vez A voz do mundo de vocês A voz do mar de beijos 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 Muito obrigado aos outros amigos que você é a cadeira. O que irão dizer das meninas da Casa de Sarcos?